Fazer a inserção do negro na sociedade, fazer a inserção da mulher na sociedade, é isso que nós precisamos, esse é o nosso sonho, principalmente para quem é, como eu, e eu só posso fazer isso através da política, e quando vieram me perguntar, começaram as conversas para que eu pudesse fazer parte do time do Marcelo, não foi uma questão, eu vou falar, vamos com o Marcelo, não é isso. Eu tive que analisar vários elementos, várias situações, e o contexto me indicava que eu tinha que fazer essa composição, é evidente que eu tinha críticas ao Marcelo pontuais, as nossas críticas eram críticas de gestão, mas nós conversamos muito, desde dois meses atrás, quase três, eu queria agradecer aqui, eu tenho parentes, agradecer o Elson, agradecer o Leandro, agradecer o presidente do meu partido, o Caio Carvalho, que muito bem conduziu nessa transição da minha candidatura para a pré-candidatura para vice-prefeita, e assumo com muito orgulho, porque a minha posição crítica era apenas de gestão, e eu assumi a questão hoje do PT, de serviço do PT, por questão de princípio, porque o que a gente não pode admitir, para quem gosta de Mauá, para quem vive Mauá, é a volta do passado, a volta para as páginas policiais, eu não vou nem discutir aqui a questão de polarização, isso já está sedimentado, seria muito difícil continuar numa caminhada solitária, para depois permitir que um outro candidato, que não merece ser prefeito de Mauá, pudesse minimamente ter a possibilidade de me exercer isso.